Olha que pergunta covarde! Você sabe o que é uma norma penal em branco suicida? PLGG existe isso, segundo a doutrina existe. Normas penais em branco são aquelas que, pra você conseguir entender a definição do crime, pra você conseguir captar o preceito primário da norma, você precisa complementar esse preceito primário fazendo a consulta a outro dispositivo normativo, que é o que acontece, por exemplo, com a lei de drogas na tipificação de tráfico. Tá lá prevista as condutas caracterizadoras de tráfico, mas pra que você saiba quais as drogas ilícitas que caracterizam o tráfico, você consulta a portaria 344-98 do Ministério da Saúde. Agora, e o que é uma norma em branco suicida? É aquela que o legislador lhe exige uma consulta a um outro dispositivo normativo, pra que você consiga entender o preceito primário da norma, mas o problema é que o outro dispositivo normativo não existe. Nós temos isso claramente no delito do artigo 288-A do Código Penal, Constituição de Milícia Privada. O Código diz que constituir, integrar, financiar milícia privada é crime. Ok, mas ele não define o que é uma milícia privada. Norma penal em branco. Quando eu vou em busca desta definição no restante da lei brasileira, ela não existe. Por isso que é uma norma penal em branco suicida. Na prática, se torna muito difícil a caracterização do crime por ausência de uma definição normativa do que seria uma milícia privada.